Quem sabe canta A indecisão apertou no coração Aquilo é preto, se resta Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu já vou te dizer Me abraça o seu corpo, meu O seu peito nunca me esqueceu Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, joga a mãozinha pra cima aí Na vida pode ir dos milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo Eu troco aquela rua pelo celular Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode ir dos milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo sem erro Eu troco aquela rua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Só quem tá gostando do que é o faz barulho Então vem aqui pra gente se entender esse rilá O seu olhar desencontrou meu coração Que eu tô querendo novamente vir Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou no coração Aquilo aperto é assim Só de pensar um dia Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça um pouco ao meu O seu peito Só quem tá pelo nisso faz barulho Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vez que é como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez na minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Quero ouvir só vocês Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vez que é como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez na minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver Minha verdade é você me rolar Lá, 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 lá Tá bom, que é que é o